Pessoal, vamos falar sobre essa notícia do UOL aqui, que foi replicada em outros jornais também, tá? É um absurdo essa notícia, olha só. Na presença de Bolsonaro, Fábio toca música de compositor exaltado por Hitler. Vamos entender esse assunto e ver o absurdo que tá por trás disso. Essa notícia foi sugerida por Moro Ancap, divisão Panzer do Ancapistão, Nando Moura, o anão com TPM. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Primeira coisa, vocês sabem quem é esse compositor exaltado por Hitler que eles estão falando aqui? É o Richard Wagner, da Cavalgada das Valkírias, que é um compositor clássico, extremamente conhecido, muito conceituado, músicas lindas. Viveu muito antes do Hitler. O cara tem culpa de depois o Hitler ter gostado da música dele? É o que eu falo, a esquerda tem essa estratégia, isso não é um erro, isso não é sem querer, isso é uma estratégia deles de tentar ligar as coisas desse tipo, dessa forma. Ah não, porque Hitler gostava dessa música, então lógico, Bolsonaro é Hitler, evidentemente, é o que eles estão querendo implicar aqui. Veja, Richard Wagner foi um compositor alemão que viveu no século XIX, portanto, antes do Hitler, muito antes daquele movimento nazista todo, muito antes disso. Aí, no século XX, o Hitler gostava da música do Wagner. Isso quer dizer o quê? Não quer dizer nada. A música do Wagner é linda, ela não é uma música sobre supremacismo em branco, não tem nada disso. É uma música sobre, principalmente sobre temas de folclore da época, né, Cavalgada das Valquírias, é sobre um tema folclórico lá da mitologia nórdica e coisa e tal. Não tem nada a ver com supremacia branca, com nazismo, com nada disso. Que culpa o cara tem do Hitler ter gostado da música dele? Ah, e agora então não pode tocar mais Wagner, porque se tocar Wagner tá fazendo apologia ao nazismo. Repara a história, mas a esquerda adora isso. Eles fazem isso até com a bandeira de Gadsden. A bandeira de Gadsden é uma bandeira, aquela da cobrinha, do Don't Tread on Me, coisa e tal, que é muito usada por libertários. É uma bandeira contra governos grandes e opressores. É uma bandeira pela liberdade. Mas aí o que a esquerda fala? Ah, não, mas é usada por grupos supremacistas. Amigo, eu tenho culpa se um cara lá botou a bandeira lá no grupo dele? Eu não tenho nada a ver com o cara. O cara botou a bandeira, ele que tá errado, não sou eu, não é a bandeira. Se um supremacista branco levar uma bandeira do Flamengo, automaticamente agora toda a bandeira do Flamengo significa supremacismo branco? Não, pô. Significa que o cara lá é um retardado levando bandeira pra não sei aonde. Repara, essa ligação que a esquerda faz de tentar ligar os símbolos com uma coisa que não tem lógica nenhuma, né? Que lógica tem... Veja, Wagner não era vivo na mesma época que Hitler. Wagner é muito anterior ao Hitler, né? O Hitler quando surgiu gostava da música do Wagner. E aí? O que isso quer dizer? Muda alguma coisa? Não muda nada, pô. Caramba. Não quer dizer que a música era nazista e coisa e tal. E o que me deixa mais puta é porque é linda, pô. Você já viu essas músicas do Wagner? São ótimas essas músicas. O cara realmente era um compositor brilhante. E o fato de alguém ter gostado depois daquela música não torna a música ruim. É aquela história. É quase como aquele meme que circula por aí. É, Hitler bebia água. Então se você bebe água, você é nazista também. É basicamente a mesma coisa. Hitler gostava de Wagner. Se você gosta de Wagner, você é nazista também. Caramba, não tem lógica nenhuma isso. Aí você fala. Ah, beleza. Mas a esquerda faz isso porque eles são burros e não sei o que lá. Não, não é. Isso aí que é preciso prestar atenção. Isso daqui não é uma mera manchete de uma pessoa inocente. Isso aqui tem método. Isso daqui é uma forma deles tentarem colocar esse negócio. Eles já estão, desde o início do governo Bolsonaro, tentando fazer esse tipo de associação. Não Bolsonaro bebeu leite? Leite é um grupo de supremacista branco e coisa e tal, não sei o que lá. Olha que coisa mais idiota. Não tem lógica nenhuma nisso. Todo mundo bebe leite. Leite é um negócio que todo mundo... Ah, mas aí teve um supremacista branco que disse uma teoria idiota lá sobre, sei lá o que, que leite ser coisa de cultura branca, não sei o que lá. Amigo, esse problema é o problema do cara lá, o supremacista idiota que inventou essa história. Não tem nada a ver com leite em si. O leite continua sendo leite. Repara como eles fazem essa ligação. Essa tentativa que eles fazem, isso não é brincadeira. Eles ficam batendo nessa tecla. Por mais que eles saibam que é uma idiotice, que não tem lógica nenhuma, que não tem coisa nenhuma, a ideia aqui não é pegar as pessoas que pensam. As pessoas que pensam, vão ver, pô, que coisa idiota. Caramba, tá falando do Wagner. Não tem lógica nenhuma isso daqui. As pessoas que pensam não vão tropeçar nesse troço. O problema é que tem muita gente que olha assim só por alto, né? Que não presta atenção na coisa. E essa coisa sendo repetida, vezes e vezes, uma vez atrás da outra, acaba criando essa imagem no imaginário popular, que é o que eles querem enxergar. Eles sempre fizeram isso. O mais assustador dessa história é que hoje você olha esse tipo de coisa e você fala Poxa, que absurdo, a imprensa tá fazendo merda. Mas não, eles sempre fizeram isso. A questão toda é que com a informação descentralizada e distribuída hoje, você percebe a merda que eles estão fazendo, você percebe o jogo que tá por trás disso. Você que tá prestando atenção, porque tem muita gente que não tá prestando atenção. Isso é uma dicotomia que é bem clara no mundo político, né? Não só aqui no Brasil, como nos Estados Unidos e em vários outros lugares. O que tá acontecendo hoje em dia é isso. O pessoal que procura entender política, que estuda política, que tá interessado em política, rapidamente sai da esquerda. Na esquerda fica o pessoal que não tá nem aí pra política, aí de vez em quando vê uma manchete dessa e aí aquela coisa na cabeça dele faz a ligação. Por quê? Porque ele não tá interessado, não para pra pensar, não percebe o quão isso daí é uma coisa danosa, o quanto isso daí não tem lógica nenhuma, né? Enfim. Não é, sem querer, não é que a Carla Araújo é uma burrinha que não percebeu a idiotice. Não, meu amigo, isso aqui tem método. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.